Tiago, você tocou aí na questão do Estado e falou do Eduardo Paes conseguir crescer mais, ter mais capilarização no Estado. Me lembrou um problema que, voltando para o município, como a maioria de todos os problemas do Estado, nasceram no município e depois se espalharam. Esse em questão, estou falando das milícias, ele se espalhou para o Brasil como um todo. A gente conseguiu deixar essa péssima herança aí, que conseguiu muita vascularidade no Brasil, através do bolsonarismo, inclusive. E, cara, você sendo eleito vereador, eu vejo como uma das maiores mazelas, tanto do município quanto do Estado, hoje. Como você pretende lidar com a questão das milícias? Olha, não é fácil. É um problema que não é mais só do Rio de Janeiro, inclusive. Essas coisas acabam sendo exportadas. Mas uma questão eu tenho como fato. O problema da segurança pública não cabe só hoje, exclusivamente, ao Estado, que constitucionalmente está lá escrito que cabe ao Estado. Mas é um problema social. Todos os entes sociais precisam atuar. Não só do executivo, judiciário, o próprio legislativo, que é onde a gente pretende atuar. E nas cidades, sobretudo capitais, não tem jeito, tem que ter ação coordenada. Claro que, onde tem um governador sério e competente, que não é o nosso caso, as coisas facilitam. Mas aí a prefeitura e o legislativo municipal têm que atuar. Por exemplo, a cidade pode fazer um trabalho mais preventivo na área da segurança. É, de fato, fundamental a gente ocupar os territórios. Mas não é uma ocupação militarizada. Mais armas já mostrou que não resolve o problema. Só expõe mais as pessoas, sobretudo as inocentes, a uma condição de violência. Está gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. E se puder, ajuda a gente fazendo um PIX. Muito obrigada. Então quando eu digo ocupar, a gente vai precisar estruturar esses territórios onde esses grupos criminosos atuam, com muita cidadania. E aí políticas públicas de investimento social exigem recursos. Não dá para a gente falar de política pública querendo fazer projetinho meia bomba. Tem que ser projeto estruturante. Então aquela máxima que a gente ouve falar, que criança tem que estar dentro da escola de tempo integral, é verdade. Mas tem que estar dentro da escola com as condições que a escola consiga absorver as crianças. Primeiro professor e toda a equipe da escola com uma boa remuneração. A escola com uma condição estruturada mínima. Aqui no Rio de Janeiro é um calorão, é o Saara. As escolas ainda da cidade, elas não estão 100% climatizadas. E aí, obviamente, conjugar esporte, cultura. Imagina ali na Ilha do Governador. Olha o que o Solpista, que foi quem nos aproximou aqui para fazer esse debate, pode estar fazendo, contribui de uma maneira a dar uma oferta de cultura, de incentivo à criatividade da juventude, da garotada, de maneira que amanhã esse pessoal está podendo escolher fazer coisas melhores. Porque aí você quebra também com essa cadeia criminosa de recrutamento que tem desse pessoal, do tráfico, da milícia. Não adianta falar assim, vamos combater a milícia ou o tráfico, eles dando tiro de lá, a gente dando tiro daqui. No meio, quem vai se ferrar são os inocentes. Então, na Câmara de Vereadores, eu quero atuar no sentido de poder ajudar a Prefeitura a ter um programa municipal de segurança pública, que não é armar a guarda municipal. Não é querer dar mais tiro nos lugares. É reestruturar a cidade a partir de políticas preventivas para poder ajudar quem tem que prender, quem tem que julgar, quem tem que punir, para que as coisas aconteçam de forma mais efetivas. Com certeza. Se der esse tiro, resolvesse alguma coisa, o Rio de Janeiro já estava resolvido. Poxa, é só olhar o Oriente Médio. Se tiro resolvesse, porrada e bomba, as pessoas estariam mais felizes. Mas eles não sabem, não entendem ou não querem entender. Até porque essas estruturas, no caso da milícia, que eu acho que ela tem uma inteligência maior do que as facções criminosas, porque a gente sabe que tem aí gente envolvida com as milícias que disputam eleições, que já tem até mandato, eles têm um projeto de poder. Então, tem que ter uma visão mesmo estratégica, porque eles disputam no território e já estão disputando também os espaços institucionais. Tem que dar um basta nessa turma.